O mês de julho é marcado por ações de enfrentamento ao crime de pedofilia em Santa Catarina. O tema é combatido, inclusive, com lei estadual, sancionada há cinco anos. A legislação obriga o Estado a promover a prática de combate ao crime, que vitimiza crianças e adolescentes em crimes sexuais. A Assembleia Legislativa integra a rede de combate. O Parlamento catarinense planejou ações de conscientização que podem ser conferidas nas plataformas de comunicação. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.